Shoppings da capital, a movimentação foi intensa também. A expectativa dos lojistas é que o crescimento nas vendas seja de mais de 20%. E com o dia das mães já batendo na porta, a movimentação fica cada vez mais intensa nos shoppings da capital sejipana. Nesse empreendimento da zona sul de Aracaju, muita gente pelos corredores em busca daquele presentinho para a mamãe. Bom, eu estou olhando vestido, blusa, alguma coisa, mas até agora não encontrei nenhum que me agradasse não. Continuo dando uma olhadinha. Minha esposa, que ela merece muito, então a gente veio aqui com o meu filho Camilo para a gente pesquisar o preço para dar de presente a uma pessoa maravilhosa, a minha esposa. Para a minha mamãe já comprei perfume para ela, ela estava precisando, pesquisei também. Compramos para a minha mãe, aí nos presentes pediamos também e os presentes até estão bons, é uma promoçãozinha boa. E nesse ano, com a retomada das festividades e reuniões familiares, as apostas nos presentes foram bem diversificadas para todo tipo de público. Tem um crescimento bem legal, já vinha esperando em relação aos meses anteriores, em torno de uns 30%. A gente já teve um crescimento de 80% no fluxo e diante disso a gente espera que as vendas cresçam em torno de 20%. Até o domingo eu acredito que a gente consiga chegar nessa porcentagem que a gente tanto espera. Nesse outro shopping da Zona Norte, a movimentação também estava bem intensa. Dali, a gente já observava muita gente com as compras nas mãos. Lucas deixou para cima da hora, mas trouxe a mãe para escolher um presente do seu agrado. Ela escolheu uma bijuteria e eu vou levar para ela. E ela é uma mãe exigente? Não tanto, né? Ela vai pelos meus gostos também, pelas minhas dicas, minhas coisas. Ela me segue um pouco. Ele gostou dessa, eu vou levar o gosto dele, né? Já fica... Para mim, mas ele que escolheu. Para o superintendente do shopping, esse é o momento de retomada da economia e que promete uma maior rotatividade nas vendas, com aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. É o período, né? A gente está chegando ao mesmo patamar do período pré-pandemia, quando não havia restrições. Então, todo o setor está se movimentando mais, com a expectativa no aumento de fluxo, aumento do ticket médio das vendas e esse aumento de 20% em relação ao período do ano anterior. A expectativa é que a gente tenha o primeiro mês com crescimento em relação ao período pré-pandemia. E o crescimento são em vários setores, como vestuário, calçados, perfumaria, todos com saldo positivo nas vendas. Nos programamos, né? Para a Semana das Mães, muitas pessoas anteciparam suas compras, né? E a expectativa é essa, de crescimento nas vendas, né? De só estouro, estouro. A empresa tem investido em estratégias que vieram atender desde a confecção até a tecnologia e beleza. Aqui nesse home center, o movimento também surpreendeu os lojistas. Apesar de que as pessoas deixaram para comprar os presentes em cima da hora, a opção é o que não faltava, diante de tantas novidades e com preços que cabem no bolso. Estamos percebendo, inclusive, um comportamento diferente. As pessoas estão com... perderam aquele certo medo, né? E receio de reunir em família, né? Para aquelas pessoas que tinham uma comorbidade e tinham aquele receio de se reunir por questão da proliferação da Covid-19. E esse ano estamos presenciando, assim, gostos muito diferentes, né? Porque ano passado, aparelhos de jantar, cadeiras, fogões, muitos itens diversificados estão tendo crescimento. E é como uma olhada daqui e outra dali, fazendo pesquisas de valores e tudo mais. Assim, os consumidores acabam buscando as melhores opções de presentes. Bem provável que seja chocolate. É porque é uma coisa que é mais fácil de dar para as pessoas, o chocolate. Normalmente elas gostam mais. Aí tem essas lojas que fazem chocolate em formato de flor e tal. E eu acho mais fácil de... Para minha mãe eu dei uma avaliadazinha aí, mas eu estou vendo aí o que é que eu vou dar. Porque ela quer, prefere, é dinheiro, que ela se dedica coisas de casa para ela não serve. Porque quem vai ganhar um presente é ela, não é para dentro de casa, né? Ela disse que ele tem que me presentear. Certíssimo. Meu recado é para o Kéjly e para o Serginho, os nossos cinegrafistas, que não compraram o presente ainda. Vão fazer isso daqui a pouco, né meninas?